Olá pra você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. O processo de impeachment contra o governador Wilson Lima foi arquivado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Foram 12 votos a favor do arquivamento, 6 contra e 5 abstenções. O processo já havia sido votado em comissão especial, agora foi confirmado pelos demais deputados. O Portal Norte de Notícias e Movimento Amigos do Garantido iniciaram hoje série de entrevistas com os candidatos à presidência do Boi Garantido. O entrevistado do dia foi Antônio Andrade. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Sejuski realiza no mês de agosto a campanha Agosto Lilás, em alusão ao mês de combate à violência contra a mulher. O cronograma desta sexta-feira, dia 7, inicia com a Blitz Maria da Penha no Parque 10 e em Serra às 18h30, com a iluminação do Teatro Amazonas na cor lilás. A programação segue até o dia 19 deste mês. Essas e outras notícias você encontra clicando no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL